Olá, boluscos e boluscas! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal que eu tô falando com o Lusquete. E hoje nós vamos iniciar um fabuloso e fantástico RPG conhecido como A Casa da Bruxa. Sim, The Witch's House. Eu tô jogando ele traduzido pra facilitar a minha vida e a vida de vocês. Então, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, aqui eis a nossa nova saga de RPG. Deixe o seu like aí, espero que vocês gostem. Vamos fazer os finais, todos os finais, sim, tá? É, outra coisa também, eu gostei de pedir desculpa pelo microfone, porque eu não tô usando o microfone em si. Eu tô gravando com o meu celular, o meu áudio. Então a minha voz fica meio zoada. Mas espero que isso não vai impedir a nossa jogatina, então mais pra frente agora eu vou comprar um microfone mais decente pra ficar uma coisa bonita pra vocês, pelo menos, né? Então sem mais delongas, vamos embora The Witch's House! Tá, mano, eu tô aqui na tela inicial, vou clicar em começar. Eu nunca joguei esse jogo, me disseram que ele é parecido com o Ibi, só que mais macabro. Macabro, macabro. Nossa, uma carotinha! Oi, que legal, uma menininha. Nossa, olha o gráfico disso, que lindo. Já começa assim, né? Tá, oi, nossa, mano, que legal. É, eu sou viola, vamos tocar a viola. Tá, eu parei. Tá, vamos ver aí, tem uma carta. Ler. Ligo se você for pra casa dela, mas fique longe da floresta, espero vê-la em casa. Ligo se você for pra casa dela. Ele liga se eu for pra casa dela. Mas fique longe da floresta, espero vê-la em casa. Tem o quê? Ah, aqui é meu save, meu slot, tá. Casa, saída da floresta. Porra, gato preto. Caralho, tem um gato preto. Já começaram a vacarar com o gato. Senta tudo isso. Contente cima, né? De boa, gato. Mano, eu vou sair. Tá vazando, né? Vamos zerar o jogo agora. Caralho, a passagem está bloqueada por um remendo de rosas surpreendentemente grande. Puta que pariu. São bonitas, mas no entanto são rosas, então elas devem ter espinhos. Puta merda. Tá, vamos continuar aqui. Cadê o gato, mano? Cadê o gato, filhão? Puta que pariu, mano, cadê o gato? Tá, se eu apertar shift, eu corro. Nossa, eu não quero que esse jogo tenha perseguição, na moral. Passar está bloqueado por um pequeno remendo de rosas. Ah, sério, mano. Sério, na moral. Árvore grande exuberante. Porra, legal. Insetos tomaram posse desse tronco apodrecido. Tá, legal. É, onde a gente tem que ir agora? Remendo de grama espinhos. Só tem remendo nisso aqui. Tem alguma coisa útil? Porra, será que a gente pode pegar um galho? Árvore murcha. Porra, legal. Cadê a árvore cheia? É, piada escrota. Tá, árvore murcha, árvore murcha. Mano, remendo de grama espinhosa. Não tem algo bonitinho assim que a gente possa pegar? Nada. Olha só, tem uma gluzinha aqui piscando. O que é isso? Alguma coisa enferrujada, ponta e aguda encontrada. Pegaram. Obteve machete. Caralho, achei uma machadinha no meio do nada. Como usar itens? Ou vir. Itens não são usados automaticamente. Fique na frente do objeto que deseja interagir e use o item do menu. Alguns itens terão um efeito simplesmente devido a você tê-lo em sua posse. Cheque a descrição para mais informações. Controle de movimento. Vamos? Checar espaço, espaço, enter Z, cancelar, correr shift Z. Tá, eu acho que a gente só faz básico. A passagem está bloqueada. A gente não pode cortar essa porra. Na moral, tipo assim. Item, machete. Cortar rosas. Não consegue fazer nem mesmo buraco. Really? Porra, mas deve dar pra te cortar aquelas lá de cima, mano. Tá, vamos cortar isso aqui de cima. Alô, rosas? Bloqueada pro nome de amendo de rosas. Tá, eu odeio esse jogo que tu tem que usar os itens, assim. Cortar rosas. Cortei. Mano, eu vou ter que ir pra casa, que obviamente não é a casa da tiazinha, né? A casa da bruxa. Passagem está aberta. A machete quebrou. Cortei uma rosa. Paz. Paz de forma. Fudeu, né, mano? Ai, cacete. Olha lá. Floresta. Árvore grossa e azuberante. Ai, árvore grossa. Um toco de árvore. Legal. Bem louco. Tá, não tem mais nada pra cá, não. Tem porra nenhuma. Ah, vamos ver. Tem mais uma árvore aqui. Árvore grossa e azuberante. Olha o gato. Oi, amigo. Ahn. O que é? Tá, o quê? Ahn. Então a saída está bloqueada pro rosas. Eita porra! Tá saindo da jaula o gato. Você vai entrar? Poderia muito bem, já que você não pode sair. Cara, tu quer me fuder já? Que bonito. Obrigado, gatinha. Você é muito querido. Ah, ele é meu save point. Obrigado, gato preto. Achei que ia ser nojento, mas tá legal. Eu não posso ficar aqui fora. Tá um baitadinho. Não dá... Ai, mano. Por que eu tenho que entrar? Por que eu tenho que entrar? Tá, vamos entrar. Foda-se. Uma casa. Que bonitinha. No meio da floresta. Vai dar merda. Eita porra! Olha a casa zoada! Alô? Marilene? Ei! WTF? Não! Mentira, não! Caralho, que jogo é esse? Cheguei na casa, vou entrar, as paredes me explodem. Não, mano! Não, 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 não. Não, me recuso. Não, na moral, que porra de casa é essa? Ah, agora eu entro na casa e o bagulho fecha. Alô, tá. Alô, mariquinha. Tá. Caralho, será que eu tenho que ir? Corre. Explica o que tá acontecendo. Simplesmente assim, o que tá acontecendo, gente? Eu entro na casa. Eu vou. Eu ando um passo. Ah, não posso pisar no sangue. Venha para meu... Não, que isso, assim. Como assim você venha para o meu quarto? Não tô afim. Essas paredes vão fechar em mim? Não, na moral, não vem com esse papo de venha para o meu... Tá, né? Tá bom. Yo, deixe de seguir você pro Risadas. A propósito, onde diabos você saiu? Do inferno. Caraca, mano, que lugar é esse? Um vaso de rosas. Nossa, que legal. Um vaso de rosas. Tá, pra cá não tem... Pra cá tem uma entrada, meu Deus. Direita, direita sempre, né? É, um vaso de rosas. Um vaso de rosas. Ah, tem um relógio lá pra cima. Eita, tem um bonequinho aqui. É o carossinho. Oi? Tem um grande urso de pelúcia na cesta. Um pouco de espaço sobrando. Tá bom. Urso na cesta. Tá bom. Legal. Bem louco. Tô com medo. Caralho. Caralho. Caralho, eu já tô com medo do jogo. Um grande relógio. O tempo passa. Muito legal. Olá. O que temos aqui? Diário da bruxa. Não, não vamos ler. Não está acesa. Assente aí, na moral. Flor enfeita a mesa. Aqui tem brinquedo. Mano, quero brincar. O ursinho está apoiado na pilha de presentes. Pegaram urso de pelúcia. Obteve urso de pelúcia. Tá. Vamos ler o diário da bruxa. Lê. Eu estava doente, então ninguém brincava comigo. Meu pai, minha mãe, não me amavam. Ai, meu cu cu. É só isso. Porra, escreve pra cacete essa bruxa. Abra quando a casa retornar ao normal. Não quero abrir. Ai, eu quero abrir agora. Ai, caralho. Calma aí. Ô, porra. Mano do céu. Gelei o cu. Vou botar o ursinho junto com o outro. Oi? Tem um grande urso de pelúcia na cesta. Será que dá para pegar o urso? Por na cesta. Seus membros são muito grandes para caber. A gente corta. Caralho. Caralho. Tá, tem um grande ursinho. Tá, vamos sair daqui, mano. Que eu já estou com o cu gelando. Eu acho que não era para ter pegado o bonequinho da bruxa. Na moral. Pô, cheguei na casa. Não sei nem de quem. Já cheguei roubando o item. Porra. Não, pega o urso aqui, ó. Ah, não dá de agir. Já caguei o jogo. Já caguei com a minha vida. Vou me... Ai! Ai! Eu gelei o cu porque vai ter meia-noite. Alô? Ursin, tu tá bem, né? Tá, obrigado. Dente, você tá bem. Ai, caralho. Tô com o cu na mão. Gato, me salva. Me salva. Esse foi o meu espaço, né? Caralho, eu tô com o cu na mão mesmo. Que isso? Ah, um par de tesoura na branca. Pegar. Elas estão acorrentadas à mesa. Por que tem tesouras acorrentadas à mesa? Uma cômoda velha empoeirada. Não há nada dentro. Será que dá de cortar o urso? Caralho, será que eu vou... Não, não, não pegar. Mano, nossa. Cortaram as partes do urso de pelúcia. Olha a merda que eu já tô fazendo. Cortou os membros fora. Obteve o torso do urso de pelúcia. Eita, porra, tem sangue. Caralho, como assim o urso? Ai, oi. Então... Me salva, gato. O gatinho... Ah, eita, porra. Meu cu gelou. Com licença. Oi, amiguinho, vim trazer um amigo. Ai, minha bunda. Botei. Enfiei o torso de pelúcia dentro da cesta. Ouvi alguma coisa estrancar. Caralho, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Peraí, ele se mexeu. Ei, amigo, você tava... Ih, amigo, você tava ali, né? Fica ali, na moral. Ai, meu cu subiu ali. Ai, meu cu... Ai! Porra, eu já tô tomando com a gás com nada. Gato... Vocês viram o tamanho daquele urso? Tipo assim, na moral. Mano, veio um urso. Gigante com a minha bunda. Mano, como assim? Tem um grande urso. Na moral. Na moral. Sério. Tá. Caralho, mano. Eu tô com o cu na mão de novo. Vai vir um urso aquele. Você sente que isso não estava aqui antes? Você também acha? Ai! Vem, brother. É aqui que eu tenho que entrar, né? Não, quebra. Diz que eu tenho que me esconder aqui. Na moral. Um pré-pilho de presentes. Ai. Diário da bruxa dele. Eu estava doente. Não brinquei. Meu pai, minha mãe, meu cu. Fudeu. Fudeu. Ai. Eu fui tretar com o urso, mano. Agora ele vai comer minha bunda. Tá ligado? Um grande relógio. Tem um passo. Legal. Minha bunda também vai passar de dor. Ai. Ai. Vai tomar no cu, velho. Ai. Esse jogo tá foda. Legal. Apaga. Apaga. Caguei. Caguei. Porra. Ibi. Eu não me cagava de medo. Tanto assim. Que nem essa porra. Mas isso aqui eu tô me cagando de medo. Por na cesta. Voltei na cesta. Eu vi alguma coisa pra cá. Legal. Vários foda-se. Quebrou. Agora a gente desce. Foge. Ah. Não quero abrir. Ah. Fala. Fala, brother. Ai. Me salva. Sério, meu cu tá doendo. Não quer abrir. Abre, abre aí, na moral. Ah, brother. Tem um urso gigante querendo comer minha bunda ali atrás. O que que eu faço? Nossa, eu vou descer. Ai, caralho. Ô, meu irmão. Meu irmão, teu amigo. Ai, tem um armviso aqui. Ai. A marca vermelha na parte da parede. Carta. Ler. Ligo pra você, tá? Eu não deveria tentar na casa. Mas eu já fiz merda, né? Se eu for pra lá, vai vir um urso a um tamanho de odinho e pegar. Oi? Gato, me salva. Salvou meu cu. Obrigado, gato. Caralho, nunca amei um gato tanto na vida. Posso seguir? Ah, o que que foi? A parte de urso de pelúcia. Peguei. Vou botar lado com o urso junto com o outro. Lê, 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 lê. Nossa, legal. Lê, 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 lê. Oi, amigo. Há dois ursos de pelúcia dentro dessa cesta. Tá, item urso de pelúcia. Não dá de usar os pedaços dele. Que merda. Eu queria usar pra completar o urso. Não me assusta, na moral. Porra. Eu tô cagado de medo. Eu e a violinha. Vambora, viola. Como assim? A porta abriu. Ai, o meu cu fechou. Onde é que eu tô? É um belo espaço pra fugir. Oi, tá, que é isso? Garrafas de vinho são aliadas na prateleira. Uma lareira. Olhar dentro. O que que eu vou encontrar? Ai, não. Ai. Nada além de fuligem. Obrigado. Tô cagado de medo. Mas não quer. Tem um papel aqui, velho. Eita porra. Beba veneno. Não, obrigado, tia. Não quero não. Tô bem. Não tô com fome, não. Será que eu vou beber? Só desoa. Uma sopa de cor de cima. Uma tigela de crânio. Bebeira. Mesmo, beber. Tá. Parou. Viola foi envenenada. Vou ver alguma coisa destranca. Sério? Tu tem que beber veneno? Eita porra, eu tô morrendo. Beba veneno. Tu bebe e morre. Mas tu bebe e destranca as paradas. Entendi. Porta abriu. Tá. Obrigado, obrigado. Eita porra. Por que eu voltei? Ô, amizade. Amizades. Garrafas e vim estalhadas na prateleira. Vamos ver o que diz aqui. O cozinheiro está ocupado. Deu uma mão. Ai, baratas. Voltei. Olá, baratinha. Caralho, pisei. Desculpa. Caralho, esse é o cozinheiro. Oi? Alguém invisível aqui. Falaram. Oi? Ah, estou ocupado. Estou ocupado. Dá uma mão. Ah, obrigado. A pessoa invisível segura seu braço. Ei, não, não. Não, meu braço não, meu irmão. Que isso? Uma mão exatamente que eu precisava. Ai, mas... Porra, véi. Não, não, véi. Eu só... Caralho, esse jogo. Esse jogo foi feito para eu me fuder. Só pode, né? Ah, vou dar a parte do urso. Claro. Não, vem cá. Usinho, alô. Seguinte. Aqui, ó. Parte de urso. Entregar as partes de urso. Toma aí, mano. Manoel. Obrigado. Você está precisando de uma mão ou duas. Obrigado. Pega aí. Deixe-me expressar minha gratidão. Recebeu a chave prateada. Obrigado. Forrado com talheres, copos e temperos. Nada particularmente atraente. Legal. Um fogão enferrujado. Tá bom, amigo. Um livro intitulado Jantar de Aristocratas. Olha só. Leram. Pessoas de classes ricas e dominantes por muito tempo apreciam jantar com talheres prateados. Usando talheres tão difíceis de limpar, eles contratavam servos para demonstrar sua riqueza. Além disso, utensílios prateados mudam de cor em contato com o veneno, tornando-se bem úteis. Legal. Incentos ao redor. Mata o cara. Para. Para de mexer. Puta que pariu. Essa... É para abrir isso aqui? Está trancada. Tá. Agora a gente se volta. Tá cá? Tá. É... O que eu ganhei mesmo de item? Chave prateada. Será que eu posso botar na sopa? Chave prateada. Boter na tigela com a chave. Vamos bater, né? Você ouve um barulho agradável. Colocar a chave na sopa. Por que eu coloquei a chave na sopa? Eu não sei. Chave se tornou preta. Vou ver alguma coisa se trancar. Eita porra! É isso aqui? Malareira. Olhar dentro. Vamos olhar dentro. Vamos tomar... Olha o cagaço. Olha o cagaço vindo. Nada além de fuligem. Nossa, minha bunda fechou. Ah, ô irmão! Não quebra as paradas aí, ô! Custou caro o vinho. Porta abriu. Uma escada? Pro inferno. Porra. Porra. Tem uma menina... Eita, caralho! Desce! Caralho! Tem uma menina ali! Isso aqui é uma morra. Não vou entrar nas masmorras, na moral. Gato preto, me salva! Um ornamento decorativo de gato. Te peguei. Ah, caralho. Olá, soldado. Uma armadura com lança. Parece que poderia se mover a qualquer momento. Ah, que adorável! Certamente essa porra vai me matar. Cara, absoluta certeza. Entrar aqui. Uou! Estou numa biblioteca. Um livro chamado A Casa da Bruxa 2. Deve ter A Casa da Bruxa 1. Caralho, isso é um box. Será que eu posso comprar na internet? Chaves não abrem portas na Casa da Bruxa. Algo diferente deve servir como chave. É minha mão, né? O formato da casa muda de acordo com a mágica da bruxa. Curioso. Vários foda-se. Vamos ver. Um livro chamado Uma História Engraçada. Era uma viés. Um homem rico empurrado. Uma carreta cheia de tesouros. Sua carreta se quebrou na floresta. Mas um caçador e seu cachorro estavam passando. O homem rico implorou ao caçador para manter um olho na carreta. E o caçador concordou. O homem rico foi pegar uma carreta nova. Enquanto isso, o caçador ficou de olho aberto. Nossa, a noite chegou e o caçador ficou preocupado com a sua mãe velha ainda em casa. Então o caçador pediu ao cachorro que vigiasse a carreta e foi a casa verificar a sua mãe. Quando o homem retornou, ele viu o cachorro de guarda. Então ele deu ao cachorro um presente para o seu dono. Uma moeda de prata para carregar na boca. O cachorro correu de volta para casa e trouxe a moeda para o seu dono. Mas o caçador ficou enfurecido. Eu disse para você proteger a carreta. E o que você fez? Você roubou ela. Então o caçador matou o ca... Ah, meu cu! Oi, cadeira! Caralho, eu estou sentindo que vai vir um cachorro doente atrás de mim. Ah, velho, pedaço de jornal aqui. Lê. XX... Tá, é data de alguma data que não ter conseguido ler. Residência XX é incendiada. Sua esposa foram encontradas mortas nas ruínas. Seus corpos possuem um marco de esfaqueamento. Então as peças que foram assassinadas, construção é incendiada. Adicionalmente, a única filha de XX é Helen. Atualmente, sete anos e idade. Essas aparecidas em incidente, a polícia. Caralho, eu não estou gostando, mano. Puta, estou sentindo que vai... Vaso de rosas. Tem livros aqui. Livros empilhados em bolos de papel. O que é isso? Alguém invisível aqui. Oi, com licença, me ajuda. Arrumar esses livros não está indo muito bem. Preciso de algo para amarrá-los. Ai, ai. Aparece uma manchada de vermelho grudenta. Ai, é tinta, né? Meu cu. Ai, meu cu. Ai, cadê o gato? Obrigado, gato. Olá, armadura. Caralho, eu vou ter que... Eu estou vendo. Não dá de vir para cá, né? Um terço pequeno na porta. Salve a borboleta! Cara. Que lugar é esse? Ler. Corda no barril. Puta que par... Oi, tem um quadro aqui. Uma pintura de uma moça com sua sobrinha lá do rio. Oi? Um pequeno instante. Livro que está faltando. Caralho, eu vou voltar daqui. Mas eu estou morrendo. Mano, eu estou com dor no... O que é isso? O que é isso? É um quadro aqui. Um quadro de um gato feito de lã. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Caralho. Caralho, mano. Eu vou me foder. Aqui foi onde os corpos morreram, não foi? Que legal. Melhor lugar para si. Um barril. Nada dentro. Ah, legal. Porra, bacaninha. Eu vou voltar. Caralho, eu estou... Por que essas coisas acontecem comigo? Sério? Barril. Obrigado. Agora eu posso ler o que diz aqui. A aranha tem olhos fracos. Não consegue nem identificar cores. Útil. Um barril, nada dentro. Um barril, nada dentro. Nossa, vai ter uma prateleira cheia de aranha. Nada útil. Um barril, nada dentro. Caralho. Aqui é a aranha. A borboleta. Uma borboleta está presa na teia. Pegaram. Onde teve borboleta? Se vir uma aranha aqui, eu vou ficar muito puto. Barril nada... Caralho, não tem nenhum barril. Sério. Um pedaço de corda no barril. Peguei. Agora corre que vai vir uma dona aranha. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, meu cu. Esse jogo é maravilhoso. Salve a borboleta. Salvei. Peguei. Diz que eu posso empurrar esse barril. Diz que eu posso empurrar o barril. Ai, me diz uma chave, mano. Pô, eu só quero uma chave, tio. Aqui, eu morri. Tô de olho em dona aranha. Uma teia de aranha enorme. Caralho. Cara, eu tô fudido. Ai, vem dona aranha. Vem pro pai. Vem pro pai. Ai, vem. Ela me devorou a minha cabeça. Foda-se. Foda-se. Dona aranha. Fudeu com a minha vida. Filha da puta. Tentou me derrubar. Um barril nada dentro. Porra, não tem um barril útil. Aranha tem olhos fracos. Não consegue nem identificar cores. Bom, será que eu consigo empurrar algum barril, mano? Na moral, uma prateleira cheia de teres de aranha. Tá. Nada. Será que tem algum item pra gente usar? Não. Borboleta. Peguei. Obtive borboleta. Será que a gente consegue? Puta que pariu. Vamos lá. Tomei no cu, mano. Vou tentar fazer mais alguma coisa. Porque você vai tentar... Nossa, que puto que essa aranha é. Será? Ô tio, tu tem... Ô tio, invisível. Seguinte. Peguei invisível aqui. É... Arrumar esse desenho não está indo muito bem. Porra, legal. Não falar. Não vou falar. Foda-se. Vai tomar teu culto. Não vai me ajudar. Ah, um velho espetácio de jornal aqui. Não ler. Cara, não tem alguma coisa pra mim lutar com a dona aranha. Dona aranha subindo pela parede. Tá afim de me fuder. E aí? O que que eu faço, gente? O que que eu faço? Eu tô bem chateado. Tô tomando cada cagaço nesse jogo que tá me dando a bunda. Ai, eu vou continuar, né? Livros empregados em papel. Livros enciclopédia. Opa, não. Pera. Enciclopédia animais para as crianças. Porra, seria legal se tivesse alguma coisa. Uma pilha de coleção de artes enciclopédias. Tá legal. Tem sangue. Tem tudo. Tô fudido. Me deu. Está trancada. Salve a borboleta. Eu salvei. Não, eu vou salvar. A dona aranha não vai me deixar. O que que nós temos aqui? Algo que parece uma cabeça. Caralho, uma cabeça de humano atrás do vidro. Você sente como os olhos tivessem a vergonha só olhando pra você? Não, obrigado. Dá licença. Modelos de borboleta atrás do vidro. Peguei. Você não consegue arrastar o vidro. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Na boa. Vai. Ah, puta que pariu. Modelos de insetos estão alinhados atrás do vidro. Legal. Não tem nenhum item pra quebrar, não. Tem uma carta. Modelos de insetos estão alinhados atrás do vidro. Modelos de insetos estão alinhados atrás do vidro. Ah, filha da puta. Algo que parece uma cabeça de humano atrás do vidro. O vidro está quebrado. Tá, eu quero pegar a cabeça. Ou. Ou, dona cabeça. Você não consegue quebrar o vidro. Porra. Essa cabeça vai me matar, hein. Tô sentindo. Tô sentindo a dor na bunda e o caos. Um pedaço de papel aqui, leiro. Corra. Corda no barril. Tá, ô. Cabeça. Puta que pariu. Cara, eu deveria... Mandei de insetos estão alinhados. Caralho. Pegaram. Nossa, mano. Tá, eu vou dar na... Tá, eu vou sair e vou voltar. Espero que a senhora já tenha saído, sim, tá? Salvar essa porra. Vamos salvar essa porra, mano. O que que eu quero? Essa dor na cabeça. Tá. O vidro está quebrado. Eu não posso pegar então, porra. Tá quebrado, filha da puta. Um quadro de um gato feito de lã. Que legal. Vamos ler. Tá. Uma pintura de uma mosca com sua sombrinha ao lado. Uma pequena estante. O livro está faltando. Legal. Vou ter que trazer essa porra de livro. Mas eu vou fazer isso depois. Mano, eu vou salvar o Zogo. Agora. Vou deixar tudo salvo aqui. Né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro episódio desse jogo maravilhosamente bizarro. Que é a Casa da Bruxa. Mano, caralho. Minha bunda doeu tanto com cada grito que eu dei hoje. Então, pessoal. Deixa o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Abraço do Malusquete. Valeu e falow.